Ontem os bombeiros também tiveram trabalho em Poços de Caldas. É que uma denúncia apontou que um veículo que estava estacionado perto do centro de zoonoses da prefeitura no bairro Imaculada estava pegando fogo. Segundo os bombeiros, o carro parecia ter sido abandonado no local. Foram necessários cerca de 30 minutos para combater as chamas. Ninguém foi encontrado perto do automóvel. Olha lá, pararam o carro na quebrada ali. Agora só perícia para dizer, né? Segundo a polícia militar, depois de verificações, foi constatado que se tratava de um veículo roubado, hein? Quem pôs fogo vazou na braquiária e ninguém foi ferido. O caso vai ser investigado. O que será que eles fizeram com esse carro?